Eu vou te perguntar uma coisa, você me escuta bem? Ou precisou aumentar o volume da TV para poder me escutar melhor? A gente vai ter agora um bate-papo bem interessante que é sobre surdez. Em janeiro de 2017, dois anos atrás, tivemos em Santa Catarina um dos primeiros implantes coclear do Estado, que é para implantar o tal do ouvido biônico. Na época a gente mostrou a história da Sara Caroline Mendes, que passou pelo procedimento e hoje em dia consegue até atender o telefone sem necessidade de leitura labial. E é com ela que eu vou conversar agora, ela está aqui no programa, a Sara, né Sara? E também o doutor Tobias, que foi quem realizou a cirurgia. Eu quero saber, afinal, mudou muita coisa na tua vida, né Sara? Boa tarde. Sim, boa tarde. Mudou bastante. Antes as pessoas mandavam áudio no WhatsApp, eu não entendia nada. Agora consigo escutar o barulho da chuva, antes não escutava. Agora eu escuto os patearinhos cantando. Escutar o barulho da natureza é muito bom. Nossa, com certeza. Eu imagino, faz diferença realmente na vida das pessoas. Mas eu quero que você explique melhor. No caso da Sara, a Sara nasceu prematura, com seis meses, e nasceu com essa deficiência na audição. Antes ela até escutava, né Sara, um pouquinho, você conseguia, mas se tivesse muito barulho você não escutava direito, né? Não escutava. Mas ainda assim tinha o desenvolvimento já da fala, né? Mas mudou muita coisa, agora ela consegue até atender celular, gente. Imagina isso. Hoje a gente não dá tanto valor, porque a gente escuta, a gente fala, mas pra quem perde a audição, perde a visão, perde alguns dos sentidos, faz totalmente diferença. Essa cirurgia, doutor, ela é indicada pra qualquer caso de falta de audição? Qual a diferença de uma cirurgia como essa, de um ouvido biônico, de um aparelho auditivo convencional? É, o implante coclear é um equipamento indicado pra casos muito específicos de perdas auditivas. São pacientes que têm perda de audição severa ou profunda. É uma perda de audição quase que completa. E do tipo neurosensorial, ou seja, são perdas por alteração nas células auditivas. Então, o paciente, por algum motivo, tem perda de célula auditiva e mau funcionamento delas. Por isso que, nesses casos, o aparelho de audição convencional não consegue dar o resultado suficiente. Pro aparelho funcionar, o som quando chega no ouvido tem que ter células pra receber esse som, transmitir pro nervo e aí o nervo levar o som pro cérebro. Nesses casos que a perda é muito grande e não tem células suficientes pra levar o som até o nervo e o cérebro, esse é a opção do implante coclear. Qual é a diferença? É que o implante, ele tem uma parte que é colocada na cirurgia, a gente chama de unidade interna, e ele vai conseguir estimular diretamente o nervo. Então, ele faz a função da célula auditiva que, nesses pacientes, está muito debilitado. O ganho auditivo do paciente com implante coclear vai depender muito do caso da perda auditiva. A gente tem dois grupos de pacientes que têm os melhores resultados auditivos com implante. São pacientes, no caso como a Sara, que eles chamam de paciente pós-lingual, ou seja, desenvolveu fala, linguagem, e por algum motivo tem perda auditiva até esse grau profundo. Eles são excelentes pacientes com bons resultados. E os pacientes que nascem com perda auditiva, já profundo, e implantam o equipamento até dois anos de idade. São os melhores resultados. Então, realmente faz toda a diferença e a Sara está aqui para mostrar para a gente que realmente faz sentido. Depois que é implantado, até a gente pode mostrar ali, ela tem dos dois lados, né? Não necessariamente tem que colocar dos dois lados, às vezes só de um. Mas depois que colocado, quanto que ele começa a fazer efeito? Depois da cirurgia, sempre se espera 30 dias para a ativação do implante. É o período de cicatrização da região operada. Então, depois se liga o aparelho e aí o paciente começa uma fase que é de fonoterapia e é super importante e ela é determinante para o resultado do implante. Ou seja, não é botar o implante, ligar e o paciente vai ouvir normal. Ele vai passar por um período, às vezes longo, meses, anos de terapia, de fonoterapia para conseguir compreender aquele som que vem através do implante coclear. Tá certo, então. Deu para a gente passar o recado? Eu queria mais tempo até para conversar com vocês. Vamos trazer uma outra oportunidade para a gente falar aqui no programa realmente sobre surdez para aquelas pessoas que estão nos assistindo e têm falta de audição e precisam desse cuidado especial. e também para as pessoas que estão em volta, como lidar com esse tipo de pessoa. Mas, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns, parabéns. Eu já soube que vai para a décima cirurgia desde então. Está tendo cirurgia em torno de, a cada dois meses, uma cirurgia, pelo que você comentou. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Muito obrigada.